De quatro em quatro anos, minha família sempre vendeu artigos da Copa do Mundo. E aí eu aproveitei, eu comecei a publicar foto e vender online. Com o uso das mídias digitais, ele pode utilizar esses canais para atingir um grupo de clientes específico. E essa ideia de online, Facebook, WhatsApp, deu mais do que certo do que ficar numa loja parada. Para continuar a matéria, vou entrar no clima também, vamos lá? Estou de camiseta da seleção. Também uma criaturinha aqui, a Valentina, né? Foi por causa dela que você aproveitar e ganhar um extra. Isso. E o tempo todo do lado dela eu combino as vendas, tudo online, faço entrega aqui mesmo, não preciso estar saindo de casa. E os pedidos são tantos. Agora a gente vai rodar aqui o apartamento para mostrar o restante das coisas. É camiseta que não acaba mais. E a maioria das pessoas reúne a família e aí compra para a família inteira. E dá para lucrar bastante? Dá, dá para tirar uma renda extra legal. Dá para quase viajar para a Rússia, né? Está quase, estou quase indo. Está vendo esse tanto de bandeirinha aí? Pois é, são chocolates. Essa ideia surgiu na Copa Passada, foi a ideia do Alexandre. E agora a Copa da Rússia está aí e a ideia voltou. E criamos receitas com sabores típicos desse país. Pegamos o Brasil com sabor de piqui, caipirinha, Espanha, Damasco. Pegamos a França com champanhe. A gente vê aqui, ó, a bandeirinha da França. Então vamos experimentar. Experimenta também. Se aqui tiver tempo e quiser fazer em casa, está mais do que aprovado. Vamos devorar os franceses nessa Copa, se Deus quiser. Vamos, 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 vamos.